A dependência do smartphone e suas consequências negativas. Nos últimos anos, a dependência do smartphone tem se tornado uma preocupação crescente na sociedade moderna. Esses dispositivos se tornaram uma extensão de nós mesmos, nos mantendo conectados e informados a todo momento. No entanto, é importante analisar as consequências negativas dessa dependência excessiva. Primeiramente, a dependência do smartphone pode levar ao isolamento social. Enquanto estamos imersos em nossos dispositivos, podemos perder momentos de interação real com as pessoas ao nosso redor. A comunicação face-to-face é substituída por mensagens de texto e interações virtuais, prejudicando a qualidade e a profundidade dos relacionamentos interpessoais. Além disso, o uso excessivo do smartphone tem sido associado a problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão. As redes sociais e os aplicativos de mensagens podem criar um ambiente de comparação constante, levando a baixa autoestima e a insatisfação com a própria vida. Além disso, a constante exposição a informações e notificações pode gerar estresse e dificuldade em relaxar. Outra consequência negativa é a redução da produtividade e do desempenho acadêmico. O smartphone pode se tornar uma distração constante, impedindo que as pessoas se concentrem em suas tarefas e comprometendo sua capacidade de aprendizado. O tempo gasto em aplicativos e jogos pode ser desperdiçado, resultando em uma queda no rendimento escolar e profissional. Ademais, a dependência do smartphone também pode afetar negativamente a saúde física. O uso excessivo desses dispositivos está relacionado a problemas posturais, como dores nas costas e no pescoço. Além disso, a exposição prolongada à luz azul emitida pelas telas pode interferir no sono, prejudicando o descanso adequado e afetando a qualidade de vida. Diante dessas consequências negativas, é necessário adotar medidas para controlar e reduzir a dependência do smartphone. É importante estabelecer limites de tempo para o uso do dispositivo, reservando momentos para atividades offline e interações sociais reais. Além disso, é fundamental promover o autocuidado e a consciência sobre o uso saudável da tecnologia. A indústria da tecnologia também desempenha um papel crucial na mitigação desses problemas. As empresas podem desenvolver recursos que incentivem pausas regulares, filtros de distração e notificações personalizadas, visando a promoção do uso consciente do smartphone. Além disso, as escolas e os pais devem educar as crianças sobre o uso responsável da tecnologia desde cedo, estabelecendo limites e ensinando habilidades de autorregulação. Em suma, a dependência do smartphone apresenta consequências negativas significativas. Afeta a interação social, a saúde mental, a produtividade e até mesmo a saúde física. É fundamental que tanto os indivíduos quanto a indústria da tecnologia reconheçam esses problemas e tomem medidas para promover o uso equilibrado do smartphone. Somente assim poderemos aproveitar as vantagens da tecnologia, ao mesmo tempo em que preservamos nossa saúde e bem-estar.